Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, gostaria de ser bem-vindo mais a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o S9 Estou mostrando para vocês o Atari aqui, Edge, onde você pode configurar diversas coisas aqui, né adicionar ou editar, pode colocar os aplicativos de acesso rápido, clicando no lapizinho aqui e é bem simples de modificar gente, vocês vão vir em configurações, em configurações, você vai vir em visor vai rolar para baixo, vai vir em tela Edge, em tela Edge né, se tiver desativado não vai aparecer um ataque aqui né só você ativar aqui, então gente, é só isso, simples, clicou aqui, desativou, clicou em cima, ativou aí ativando, você pode configurar aqui, clicando no lapizinho, você pode vir aqui em adicionar contatos o celular, 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 o celular tem diversas coisas para você fazer aqui, e é isso, então, deixa eu te ajudar e gostei do vídeo deixa eu gostei, compartilha, inscreva-se e mate o sininho para não perder os nossos vídeos obrigado a todos vocês, todos os seus inscritos, então tchau e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau